Estamos no município de Jerumênia, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, ao que ao nosso lado está a prefeita, a jovem prefeita constitucional, Aldara Vito. Aldara, vamos falar um pouquinho sobre esse início de gestão, né? Vamos comentar um pouco com relação ao primeiro exercício da gestão que foi agora, terminou agora em 2017. Estamos ainda no início de 2018, portanto, como você comenta, prefeita, os avanços, apesar da crise registrada nesse primeiro exercício de governo. É verdade, assim, meu primeiro ano de gestão, né, primeiro mandato também, foi um ano bastante difícil, bastante turbulento devido à crise nacional que o país todo passou e, consequentemente, teve um reflexo aos municípios. E aqui em Jerumênia não foi diferente. A gente sentiu muito a questão da crise financeira, mas a gente tentou triplar da melhor forma possível, assim, buscando, junto aos outros órgãos, né, as outras estérgicas do governo, junto ao governo estadual e ao governo federal, melhorias para a nossa cidade, buscando parceria com os nossos deputados, né, nossos deputados estadual, nosso deputado federal, que é o José Santana e o Silas Freire, e bastante atuante aqui no nosso município, no qual a gente já mostrou até o resultado de algumas dessas buscas, que é aqui no nosso bairro alto, já começou a questão da obra de pavimentação em Paralelo e Pípedo. A gente teve um projeto direto com o governo federal da Fumasa, onde a gente vai trazer uma melhoreia de abastecimento de água e de banheiros, né, melhoreias sanitárias. A gente teve como levar uma melhoreia de abastecimento de água para algumas comunidades rurais, isso com recurso próprio, por mais que a crise tenha sido bastante difícil, mas a gente trouxe, sim, algumas melhoreias para o nosso município. Muito bem, perfeito. É muito bem lembrado, inclusive, o clamor generalizado é justamente pelo abastecimento d'água, né. Nós que estamos inseridos no semiárido e nós que andamos, todo o Nordeste brasileiro, nos deparamos por situações difíceis e uma delas diz respeito justamente a essa escassez de água. Então, está de parabéns à gestão por essa iniciativa pioneira, acredito até, e extremamente louvável. Fizemos uma entrevista também com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Edson Barros, e ele falou da união entre esses dois poderes aqui no município. Como você comenta também, prefeita, esse relacionamento entre esses poderes? Verdade. Aqui a gente tem procurado muito fazer uma parceria entre os poderes executivos e legislativos e municipal, para a gente realmente estar trazendo melhoreias para a nossa cidade e para o nosso povo, que é o mais importante. Eu gosto de frisar sempre, no meu discurso da minha diplomação, assim que eu assumi, eu disse que a eleição tinha passada. E que a partir de agora, íamos todos juntos fazer uma gestão. E assim eu estou fazendo, tem uns vereadores de oposição, no qual são oposição minha política, mas não administrativa, a gente tem um bom relacionamento, eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores na Câmara, os que foram meus aliados em campanha, e os que não foram, também tem um relacionamento. Todos os projetos enviados à casa foram aprovados? Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Prefeita Aldara, com relação também, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a atuação dos parlamentares, sobretudo aqueles que são votados aqui, lembrou também da necessidade de firmar convênios com os governos das outras duas esferas, Então, de modo especial, ao governador Hélio Tudias, que pedido a prefeita Aldara renovaria agora, através do portal imprensa, para que ele destine mais ações, mais prioridades ainda aqui, para a Geralmente. O nosso pedido ao governador fica frisado nos nossos pedidos já feitos, que a gente está aguardando algumas execuções. Essa do calçamento, por exemplo, é um seio muito grande da população, por nossa cidade já ter crescido bastante e ter ficado sem essa obra de pagarelepícita, que a gente sabe que é muito importante, porque é um descridenciamento básico para o nosso povo e que, através da Fábio Zé Santana, ele nos atendeu. Mas existem outras demandas que estamos aguardando, mas a gente sabe que a dificuldade realmente está muito grande, a gente chega a entender, mas estamos também na busca, querendo que sejam executados. Aldara, nós estamos presenciando aqui, em loco, quase que aglomeração, uma demanda imensa de pessoas aí, aguardando falar com a prefeita. Essas procuras aqui, é uma constante? Muito, sempre. Sempre, sempre quando eu estou aqui, a prefeitura é cheia. Muito bem. Existem também dois setores da administração, não desmerecendo os demais, que nós sempre indagamos, que é saúde e educação. Nós sabemos que a saúde é agendomente no Brasil, mas temos também a convicção, a certeza, de que aqui em Jerumenha, a atual gestão, não vem nenhum de esforços para proporcionar uma boa prestação de serviços de saúde. Como você comenta, Aldara, é o trabalho, o programa de trabalho elaborado pela pasta para oferecer esse serviço no tocante à saúde. É, assim, eu sou da área, né, fui secretária de saúde nesse município por quase quatro anos. Conheço bem os problemas. Conheço, conheço de perto os problemas, que não são poucos e nem são fáceis, mas a gente, com muita determinação, a gente consegue, né, estar ali, ultrapassando aquelas barreiras que a gente vem, desde o ano passado, enfrentando, mas com muita força, a gente tem passado por elas e está dando tudo certo. Muito bem, perfeita. Início de 2018, foi feito aqui um comentário breve sobre as conquistas durante o exercício de 2017. Agora, a mensagem da prefeita é para esse ano que se está se iniciando, visando, claro, uma perspectiva de futuro bem melhor para esse povo guerreiro, essa população gloriosa e hospitaleira aqui de Germenha, que lhe otorgou o cargo, que lhe confiou os destinos de tomado município. As perspectivas para esse ano de 2018 são as melhores possíveis. Como eu digo, apesar da crise muito grande do ano passado, mas a gente não mediu esforços para estar buscando. E essa busca que a gente fez durante todo o ano de 2017 é que a gente está com muita confiança que irão ser executados nesse ano de 2018, onde terá os resultados que a gente irá mostrar para toda a população. que a gente irá mostrar para a população. que a gente irá mostrar